Bora lá, pessoal. Sextou, hein? Mais uma semaninha conquistada. Sexta-feira, hoje, a gente está na página 55, lição 28, Bono Kumitate, construção de texto. Você acha uma tradução boa para essa frase. Aqui o assunto agora, até agora a gente, da estrutura, a gente estudou o sujeito da frase, que ele sempre é identificado pela partícula ga ou ua. Agora vai começar o predicado da frase. Onde que está o predicado? Que seria do suru do shita, que seria o que fez ou o que aconteceu. Então, do suru do shita ni ataru kotoba ni sen o hikimashou. Vamos traçar uma linha onde estiver escrito o que aconteceu ou o que fez, né? Então, vamos lá. Aqui no primeiro exemplo aqui, frase 1. Aniga boro o nageiro. Aniga boro o nageiro. O que é boro o nageiro? É boro, é a bola. Nossa, minha impressora está tendo um ataque ali. É a bola, né? Boro, boro. É do inglês, boro. O nageiro. Nageiro é lançar, né? Aqui já está identificando onde está o predicado da frase, que é o nageiro que fez, lançou, jogou. Quem jogou? O sujeito, no caso aqui, seria Ani, o irmão mais velho. Aniga boro o nageiro, o irmão mais velho. Meu irmão, né? O irmão jogou a bola. Otsubu no ame ga furu. Otsubu no ame ga furu. Bom, vamos lá. Otsubu, otsubu. Tsubu é grão, né? Pode ser pírola também, grão. Tudo aquilo que é naquele formatinho de um grãozinho. No caso aqui, otsubu no ame seria gotas grandes de água. Seria, porque a gota ela não tem aquele formatinho de grão, então eles usam também tsubu, quando fala de uma gota de chuva. Então, otsubu no ame ga, né? Ame, aqui é o sujeito da frase, né? Que é a chuva. Ame, chuva. Otsubu no ame ga furu. O furo aqui é de cair, né? De precipitar, na verdade, né? De desabar. É, furu. E você usa tanto pra chuva quanto pra neve. Bokuwa. O sujeito da frase é eu aqui, um menino falando. Bokuwa. Pan o. O pão. Tabeta. Onde que tá o predicado da frase? O predicado da frase tá aqui, ó. O que fez. Comeu. Tabeta. Comeu. Bokuwa. Pan o. Tabeta. Eu comi o pão. Watashiwa. O sujeito da frase eu. Hon o. Yonda. Li. O livro. O livro. Li. Você percebe que a estrutura da frase em japonês é sempre assim, né? É, você coloca o sujeito primeiro. O sujeito pode entrar depois sem problema nenhum. Mas sujeito primeiro. O que ele usou. E depois o verbo, né? O que fez. Então fica eu, livro, li. Né? Eu, livro, li. Em vez de ser eu li o livro, eu livro li. É, se fosse outra pessoa, né? Você, leu o livro. Anata, wa, que é o sujeito. Hon o. Yonda. Você, livro, leu também. Ficaria nessa ordem. É sempre essa ordem. Você tem que começar a pensar nessa ordem pra falar bem. Depois que você acostuma mudar essa ordem, fica fácil. Depois a gente começa a mudar no português, né? Ficar atrapalhado no português. Na hora que você vai falar, muda a ordem no português. Bom, mas vamos lá. É o mesmo exercício da página anterior, só que agora você vai fazer com o predicado. Doussuru, doushitani, ataru kotobao, kakimashou. Onde estiver o que fez ou o que aconteceu, né? Doussuru, o que fez, como fez. Doushita, como aconteceu. Né? Escreva no parênteses. Então, no 1 aqui, que é o exemplo, akachanga mirukonomo. Akachanga mirukonomo. O bebê, akachang, aqui o canje de aká, aqui de vermelhinho. Akachanga mirukonomo. Então, o que ele fez aqui foi nomo, beber. Bebeu o quê? O leite. Mirukonomo. Então, akachanga mirukonomo. O bebê, bebeu o leite. Okinasakanga, okinasakanga, oyogu, nada. Então, um peixe grande, nada. Então, oyogu é a palavra aqui. O, yo, gu, nadar, oyogu. O, to, to, ga, ogue de hanasu. Meu irmão mais novo, o, to, to, ga, ogue, em voz alta. Com voz alta, seria aqui, hanasu, fala. Então, aqui é o hanasu, que é o predicado. Jutsu go chama a predicar. Faz aí o hanasu em kanji. Você tem o kanjizinho de ii aqui, de falar. Iimasu. E aqui tem um shita de língua. Tá. Hanasu. Okasanga. Okasanga. A mamãe. Niku wo. Yaita. Niku, o que é niku? Carne. Mamãe, carne. O que que ela fez com a carne? Aqui o verbo é o yaku. Yaku. Vou escrever aqui, ó. Yaku na forma de dicionário. O que que é yaku? O que que é yakiniku, por exemplo? A gente traduz isso por churrasco, mas yakiniku é carne assada. Yaku é assar. Escreva aí, assar. Aí, pra você colocar no passado, yaku, Você cancela o yaku aqui, cancela ele mesmo. E ele vai virar ita. Você vai usar só a primeira parte, então, antes do ku aqui. Ya, ita. Ku, no passado, vira ita. Então, aqui, o que que é? O que que a mamãe fez? Assou carne. Então, o que que ela fez? Ya, i, ta. Que é o predicado. E aí, tá. Aniwa, goro, made, rasta. Aniwa, goro, made, rasta. É... Gol, no caso aqui, ele pode ser traduzido tanto quanto o gol, quando você tá jogando futebol, quanto a linha de chegada. Tá? Aqui tá falando que o irmão, né, o irmão mais velho, Aniwa, o irmão mais velho, goro, made, até o gol, né, que seria ou a chegada, ou pode ser traduzido por meta também, mas... Ou até o gol, se for o caso do jogo de futebol, made, rasta, correu. Então, rasta, correu. Vamos escrever aqui. Ha, shi, ta. Qual é o verbo que seria aqui na forma de dicionário? Hashiru. Né? Escrever aqui, ó. Ha, shi, é só ru aqui. Não tem ha, é ha, shi, ru. Ha, shi, ta. Também, a mesma regra que a gente usou aqui, mas não vai vir aí, tá? Quando a terminação é ru, ela vai se transformar em tsu pequeno, abreviado, ta. Né? Ha, shi, ru, ha, shi, ta. Ha, shi, ru, ha, shi, ta. Beleza? Só até aqui, pessoal, a gente encerrou essa página. Vamos ver o que o gatinho tá falando aqui, ó. Do, suru, do, shi, ta, ni, ataru, kotoba, o. Onde está, né, o do, suru e o do, shi, ta, que seria o que fez, né, como fez, ou o que aconteceu, ou como fez, é o que fez. Jutsugo. Jutsugo é traduzido por predicado. Predicado. É o que aconteceu. O sujeito realiza uma ação. O que ele realiza é o predicado. Jutsugo to you. Se chama, aqui, to you, aqui, que ele falou aqui. É, se fala, se diz, se chama Jutsugo. Então, shugo é o sujeito. Jutsugo é o predicado. Beleza, pessoal? Só até aqui. Bom fim de semana a todos e domingo tem aula, hein?